Olá, estamos aqui com o DJ Manuel, o DJ Manuel na área de Estrela de Sol, estamos aqui, escutado, sentado, aqui, não fazia nada, ele vem já falar numa aula, disse eu, já está dentro de cova, não fazia nada, já gosta, só que não fazia nada. Podia ser levado uma grande sazadeira de paz para mim, não é? É. Obrigado. Tchau, tchau.